Olá, tudo bem? Eu sou a Valéria, tenho 35 anos, nascida e criada em Pereira Barreto, professora por formação e agente de saúde há 6 anos. Sou mãe de dois filhos e esposa. Sou candidata a conselheira tutelar, pois quero ajudar e cuidar de nossas crianças e adolescentes, principalmente na formação de uma sociedade mais solidária, mais pacífica e justa. Quero zelar pelo direito delas, sempre exercendo o meu trabalho com responsabilidade, dedicação e compromisso. Por isso, no dia 6 de outubro, nas FIU, das 8h às 17h, conto com o seu voto. Deus abençoe a todos e muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto